Olá, aqui é o Jony, desta vez estou aqui pra jogar Gatic de Jojo, já que não tenho nada melhor pra fazer, então bora lá, que porra é essa? Parece meleca saindo do nariz, deve ser aquele alienígena fodido. Minha vez de arrasar nesse jogo de bosta, se liga como se faz um Joseph gostosão. Hein, vai dizer que não tá perfeito, se falar que tá ruim vou comer teu cu. Viadinho pulou, tinha que ser o padre gay. Que caralho, parece aquele monstro do Monstros S.A. Se liga, vou ensinar como faz uma mulher gostosa, caralho, nem deixou eu terminar a carinha dela. Que diabos, é o estandido capeoim, eu botei ali e não tinha ido, deve ser outro, buceta arrombada era ele mesmo. Meu Deus do céu, o que aconteceu com essa Lucy, e esse de você, parece que tem síndrome de Down. Opa, é o cachorro do Jonathan, já sabe né, como eu sou um lazarento, fudido essa é a única opção de como eu vou fazer dele, me desculpa papai do céu. Minha Nossa Senhora, o cara faz até o peru do cara, novamente o padre viadão, demonstrando tendências homossexuais. Meu Deus, olha o tamanho dessa bunda da tartaruga, que absurdo. Abaque o gostoso, bora fazer ele na melhor fase da vida dele. Ah esse é muito fácil, deve ser o Giorno. Santo Cristo, toda vez que jogo isso, o jogo repete essa palavra umas 400 vezes, puta que pariu. Eu conheço essa mãozinha, é a técnica que o Jotaro usa pra massagear o cu dos inimigos. Legal que o stand sai do pinto do cara, que pouca vergonha aí em meu filho. Bora arrasar mais uma vez, minha Nossa não consigo parar de ser bom nisso. Pensei que fosse dois Gasparzinhos, mas pior que parece mesmo um bando de fantasmas com cara de cu. Mano sei lá que diabo é isso. Puta merda, se tivesse feito a coroa eu ia saber, mentira, nem lembrava que porra é essa. Caralho, idêntico, parabéns. Esse é o Polnareff, porém essa cabeça tá meio triangular amigão, parece The Warden, mas essa cara tá ótima. Diálogo é fácil de fazer, só botar um monte de sarna na cabeça dele. Maravilhoso esse abacaxi. Mano quem é esse, não faço a menor caralho de ideia. Que mentira, cansei desse jogo, tchau.